Seja muito bem-vindo ao canal sim futebol é coisa de mulher sou Flávia Fontes e neste canal nós vamos falar sobre o campeonato paulista de futebol feminino e se você já segue o canal e já assistiu aos outros vídeos sabe que a história do futebol aqui em São Paulo surgiu mesmo foi em 1921 com uma partida entre o Tremember Futebol Clube e o time da Zona Norte que hoje conhecemos como Santana lembra não então você está perdendo tempo de se inscrever neste canal e depois de ouvir essa história aqui e lá maratonar nos outros vídeos e ficar por dentro da história do futebol feminino do começo até os dias atuais foi em 1984 que aconteceu a primeira edição do campeonato feminino isso ocorreu após um ano da regulamentação do futebol feminino que foi em 1983 o maldito decreto 3.199 de 1941 mas se enganam quem pensam que elas ficaram de 1941 a 1984 sem jogar bola as mulheres foram resilientes presas afrontadas mas nunca abandonou suas convicções e amor pelo futebol graças a deus e temos que sempre enfatizar aos mais críticos do nosso futebol que com isso ficamos mais atrasada no desenvolvimento e maturidade esportiva gerando essa desproporção equalitária de tratativa entre o masculino e o feminino mas enfim vamos ao que interessa porque já estamos conseguindo o nosso devido espaço tanto no futebol como atletas como torcedoras treinadoras árbitros jornalistas enfim agora segura em 1984 lembra do radar e da equipe saad não está nos vídeos anteriores você precisa dar uma olhada para ficar por dentro da história do futebol aqui em são paulo pois foram essas duas equipes que começaram a formar e da corpo ao nosso campeonato paulista e o campeonato paulista teve sua primeira edição em 84 e foi 84 85 86 87 em 88 não houve e em 1987 a federação paulista de futebol organizou o primeiro estadual e não teve sequência e em 1997 o são paulo sendo campeão na final contra o santos ficou de 1997 a 2001 parou de 2002 e 2003 voltou em 2004 e não parou mais parou somente em 2020 por conta desse contexto mundial e não podemos deixar de falar de campeonato paulista sem falar da grande sacada de reinaldo carneiro bastos que sabiamente chamou aline pellegrino que já vestiu a camisa do saad para tomar a frente do nosso futebol paulista e vem realizando um excelente trabalho na diretoria fazendo com que que o nosso futebol tenha a sua devida visibilidade não podemos deixar de falar da importância da participação de prefeituras que apoiaram e deram suporte aos times na década de 90 e dos anos 2000 como são bernardos são caetano o botucatu são josé araraquaras enfim o importante é que a sequência não parou e a prova concreta dessa visibilidade foi o recorde de público na final do corinthians contra o são paulo em 2019 e este ano de 2021 o recorde de audiência na primeira partida da final do corinthians contra o palmeiras no brasileirão as equipes campeãs até hoje foram os juventus com quatro títulos 84 85 86 e 87 ferroviária com quatro títulos em 2002 2004 2005 e 2003 o santos com 4 2007 2010 2011 e 2018 o portuguesa com 3 98 2000 e 2003 o botucatu com 3 2006 2008 e 2009 são josé com 3 2012 14 e 2015 o corinthians com 2 2019 2020 o são paulo com 2 1997 e 99 o rio preto com 2 2016 e 2017 o palmeiras com 1 2001 a maior artilheira do campeonato paulista com exatos 238 gols foi grazi do corinthians e participou de todas as edições do paulistão ainda hoje atuando pelo coringão o choro tá pronto então chora de alegria que já começou a edição do paulistão 2021 tá acontecendo com equipes mais equilibradas que o ano anterior ainda existe equipes que ainda sofre a falta de suporte com a falta de estrutura lembrando que teve a pandemia mas elas não desistem estão vindo para o paulistão com toda a raça e vamos torcer também para que essas meninas que acreditam assim como eu e você que está aqui assistindo a este vídeo então já se inscreve neste canal nos dando aquela força e como funciona o campeonato paulista são 12 equipes que realizam a disputa todas contra todas as quatro equipes melhores colocadas vão para a semifinal com jogos de ida e de volta e as duas equipes restantes defendem o título em jogos de ida e de volta e as outras equipes do quinto ao oitavo lugar da classificação desculpou a copa paulista tendo também uma semifinal além de ser um campeonato importante bem organizado eu digo também ser um campeonato justo pois todas as oito equipes tem a possibilidade de levar um título tanto as mais estruturada quanto as menos favorecidas uma sacada muito visionária da federação paulista de futebol e não esquecendo que haverá o uso do var também no paulistão já é utilizado no brasileirão agora também será utilizado nesta modalidade uma forma a mais de que não haveria injustiça com seu time favorito um verdadeiro avanço também ao futebol a grande novidade será o fim da manhã gaba em sua primeira participação difícil esse nome é um trava-língua mas pode chamar de pinda até a data desse vídeo da sua quinta rodada a tabela do paulistão ficou desta maneira corintes com 15 pontos o santos com 13 o são paulo com 12 palmeiras 12 ferroviária 12 bragantino 10 taubaté 6 a realidade jovem 4 são josé 3 o nacional 1 e o pinda zero juntamente com o português essa tabela começa a tomar forma agora e tudo ainda pode mudar ao longo desse campeonato quem está em cima pode descer e quem está embaixo pode subir e vice-versa e aonde você pode assistir a esses jogos do campeonato paulista você pode assistir no paulistão play não é leve em esporte e pelo canal do youtube da fpf tv lembrando que tem vídeos anteriores a esse que conta a história do futebol feminino do início até os dias atuais e não esqueça de se inscrever neste canal um forte abraço obrigado por estar comigo e tchau